Olá, pessoal, tudo bem? Então, olha só, respondendo a dúvida de uma aluna, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês na letra J da lista de exercícios. Então, vamos lá. A letra J, eu tenho este sistema de equações aqui. A primeira equação é 5x mais 3y é igual a 13. E a segunda equação é menos 4x mais 9y é igual a 1. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É escolher uma dessas equações para a gente poder isolar o x. Eu vou escolher essa equação de cima, tudo bem? Então, eu vou escolher essa equação de cima para a gente poder isolar o x. Vou escrevê-la aqui novamente. A equação é 5x mais 3y é igual a 13. Como é que eu vou fazer para isolar o x? Vou tirar tudo que está perto dele. Então, este termo aqui, ele está positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Então, eu vou ter isso aqui. 5x é igual a 13. 13 não mudou de lado, então não muda o sinal. Esse 3y estava positivo e vai ficar negativo, menos 3y. Isolei o x? Ainda não, ainda tem um 5 multiplicando. Então, esse 5 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim. x é igual a 13 menos 3y, dividido por 5. Então, está isolado o meu x. Então, x vale isso aqui. Só que veja que este x aqui ainda depende de y. Então, não tem o valor de x, certo? Como é que eu vou fazer para encontrar o valor de x ou de y? Vou ter que pegar este x aqui, este aqui, certo? E jogar na outra equação. Então, eu vou pegar outra equação e onde tiver um x, eu vou trocar por este termo aqui. Porque, afinal de contas, x vale isto aqui, tá? Então, vamos fazer isto, certo? Vamos pegar outra equação? Certo? Vou pegar outra equação. A outra equação é esta daqui, ó. Vou escrever ela aqui novamente. A outra equação é menos 4x mais 9y é igual a 1. Tudo bem? E agora, o que eu faço? Agora, eu vou colocar aqui, ó. No lugar de x, né? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar este termo aqui, na verdade. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes x, não é isso? Então, vai ficar assim, ó. Vezes este x aqui, eu vou ter que colocar entre parênteses, não é? Por quê? Porque eu tenho aqui uma subtração, certo? Então, são dois termos que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou colocar ele entre parênteses. Então, vai ficar assim, ó. Então, 13 menos 3y, dividido por 5. Tudo bem? Então, veja que eu troquei o x por isso daqui, ó. Por isso daqui que está aqui embaixo. Tudo bem? Este 9y, eu não mexi nele ainda, então eu repito. E este 1, eu não mexi nele, eu repito. Agora, detalhe. O que é que eu tenho aqui, ó? Veja que eu tenho uma fração. Vocês estão vendo que na parte de cima da fração, no numerador, eu tenho dois termos. E aqui no denominador, eu tenho somente um termo. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode separar esta fração aqui, ó. Na forma de duas frações, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas lá da aula anterior, eu falei o seguinte para vocês. Eu falei que se você tivesse a fração aqui, ó. 20 mais 36, tudo isso sobre 4, um exemplo, você pode fazer o seguinte. Você pode considerar que este denominador, ele vale para este termo e para este termo. Então, você pode colocar assim, ó. 20 sobre 4 mais 36 sobre 4, está vendo? Então, eu separei esta fração aqui em duas. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui entre os parênteses, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes, aí lá dentro do parênteses vai ficar assim, ó. 13 menos 3y sobre 5. Vai ficar 13 sobre 5 menos 3y sobre 5. Está vendo? Separei em duas frações. O restante eu repito porque eu não mexi neles, né? Ok. Agora, o que é que eu faço aqui, ó. Veja que este 4 está multiplicando pelo parênteses, tá? Então, significa que ele está multiplicando por cada um dos termos que está entre os parênteses, tudo bem? Então, vamos fazer esta multiplicação. Olha só, vamos fazer primeiro aqui, ó. Quanto que é? Menos 4 vezes 13 sobre 5. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar menos 4 vezes 13 sobre 5. Ok? Quanto é que vai ficar? Menos 4 vezes menos 3y sobre 5. Vai ficar assim, ó. Vamos fazer o jogo sinal, né? Menos com menos é mais. Então, vou colocar aqui mais, né? 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar 12y sobre 5. Tudo bem? Mais 9y, isso é igual a 1. Detalhe, pessoal. Aqui, ó. Eu posso fazer a multiplicação direta deste número por este aqui, não é isso? Basta você ver a regrinha de o que você deve fazer quando você multiplica o número por uma fração. Quando você multiplica o número por uma fração, não sei se vocês lembram, mas você pega este número aqui, ó, e coloca 1 aqui embaixo. Você coloca ele na forma de fração também, né? Aí, você multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar... Eu vou ter isso aqui, ó. 4 vezes 13. Vai dar quanto? Vai dar 50 aí? 2. Jogo de sinal. Aqui é negativo, aqui é positivo. Negativo com positivo fica negativo. 1 vezes 5 vai dar 5. Tudo bem? Mais, essa fração, repito, né? 12y sobre 5, mais 9y, isso é igual a 1. Agora, veja que eu tenho uma equação, certo? Cujos dois primeiros termos são frações. Então, o que eu faço? Eu escrevo os demais termos na forma de fração também, tá bom? Então, escrevendo os demais termos na forma de fração, como é que eu faço isso? Vou colocar aqui, ó, 1 aqui embaixo e 1 aqui embaixo. Agora, a gente vai tirar o mínimo. Qual que seria o mínimo entre 5, 5, 1 e 1? O mínimo aqui, pessoal, vai dar 5. Vocês querem ver? Olha só, vamos fazer aqui, ó. Qual que é o mínimo? Qual que seria o mínimo entre 5, 5, 1 e 1? Vou colocar aqui, ó. 5. 5, 1 e 1. Dá por quanto? Dá por 5, né? O menor primo que divide é 5. 5 por 5 vai dar 1. 5 por 5 vai dar 1. 1 e 1. Pronto. Então, o mínimo vai dar 5. O que eu faço com esse 5? Esse 5 eu vou colocar ele aqui embaixo, né? Então, vou colocar aqui, ó, 5. Vou colocar aqui, ó, 5. Vou colocar aqui 5 e vou colocar 5. Agora, eu vou colocar os sinais, né? Aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais e aqui tem um sinal de igualdade. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse 5 aqui, eu vou dividir pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 52 vai dar 52. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 12 vai dar 12. Mas, como aqui eu tenho 12y, então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 12y vai dar 12y. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 9y, né? 5 vezes 9 é 45, né? Então, 5 vezes 9y vai dar 45y. 5 dividido por 1, 5. Vez 1, 5. Ok? Então, eu obtive essa equação, onde eu tenho frações em todos os termos. Mas, veja que o denominador aqui, ó, vai ser o mesmo, certo? Em todos os termos. Então, eu posso cortar este com este, com este, com este. Ok? O que que sobrou? Sobrou essa equação aqui, ó. Vou escrever na folha de baixo. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou ter menos 52 mais 12y mais 45y é igual a 5. Tudo bem? Tudo bem, né? Agora, o que que eu faço? Agora, é só resolver essa equação normalmente, né? Como é que eu faço para resolver a equação? O que tiver letrinha, eu deixo para o lado esquerdo. O que for somente números, eu jogo tudo para o lado direito. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Vamos fazer aqui primeiro, ó. Este aqui, este aqui tem letrinha, né? Então, fica do lado esquerdo. 12y mais 45y. Isso é igual. Este aqui é só o número, né? Então, permanece do lado direito. Este aqui é o número, então, vai para o lado direito. Mas, se ele muda de lado, vai ter que mudar o sinal. Então, ele está negativo, eu vou passar para o outro lado. Positivo. Vamos fazer aqui, ó. Quando que é 12y mais 45y? Quando que é 12 mais 45? 12 mais 45 vai dar 57, não é isso? 50 e 7. Então, 12y mais 45y vai dar 57y. Isso é igual a quanto? 5 mais 52 vai dar 57. 7. Agora, é só isolar o y. Este 57 aqui está multiplicando pelo y. Então, este 57 passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. y é igual a 57 dividido por 57. Então, o y é igual a 57 por 57? Então, este é o valor de y. Ok? Ok. Agora que eu achei o valor de y, certo? Fica fácil achar o valor de x, não fica? Como é que eu faço? Você lembra lá onde eu isolei o x pela primeira vez? Olha, eu isolei o x aqui, não é isso? Eu vou pegar isso daqui, ó. E vou substituir esse y por quanto? Eu vou substituir esse y pelo resultado que eu achei aqui, ó. Por 1. Certo? Então, vamos pegar esse x que eu isolei aqui, ó. Vou escrever ele aqui novamente, ó. Eu tinha encontrado que x é igual a 13 menos 3y sobre 5. É isso? Mas o meu y, eu não acabei de descobrir que o meu y vale 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse y aqui, ó, por 1. Então, vai ficar assim, ó. Então, x é igual a 13 menos 3 vezes y. Y vale 1, não é? Então, 3 vezes 1. Dividido por 5. Como é que eu resolvo isso daqui? O que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a multiplicação, não é? Então, vai ficar assim, ó. x é igual a 13 menos 3 vezes 1, 3. Dividido por 5. Logo, x é igual a 13 menos 3, 10. Dividido por 5. Então, x é igual a 10 dividido por 5, vai dar 2. Então, este é o meu valor de x. Ok? Então, qual que é a solução? A minha solução aqui é y igual a 1. E x é igual a 2, tá? Então, você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar assim, ó. Resposta. x é igual a 2, não é isso? E y é igual a 1. Se você quiser, você pode usar essa notação aqui também. A solução... x é igual a 2 e y é igual a 1. A 1. Mas isso aqui é 1, tá? Ficou um pouco borrado, ok? Ok. Então, basicamente é isso. É igual a 2. A 1. A 2.